A melhor opção para renovar sua casa e comprar os presentes para a família toda está na Romera. É isso aí! Antecipe suas compras de Natal aqui na Romera, com essas grandes promoções. Roupeiro, 3 portas, 2 gavetas, somente R$ 219,90. Máquina de lavar tanquinho por apenas R$ 169,90. Antecipe seu Natal economizando aqui, na Romera. Fogão, ar, trás, 4 bocas, com forno auto-limpante e acendedor automático, apenas R$ 299,90. Televisor Filco, 21 polegadas, tela plana, R$ 369,90. É só essa semana!